E aí galera, beleza? Galera, é o seguinte, pra você que tem aquela dúvida aí, se a bateria do seu carro está ruim ou é o alternador, beleza? Vou fazer um vídeo rápido aqui, um vídeo pra qualquer um aí ter uma noção de como você saber se a bateria ou seu alternador está ruim. Galera, eu vou falar do alternador, vamos ser rápido logo, o alternador é simples, você vai ligar o seu carro, independente de como está a bateria, tá galera? Você vai ligar o seu carro, você vai botar na escala de 20, no caso aqui o meu multímetro é um multímetro comum, um multímetro paralelo aí, eu boto na escala de corrente contínua, certo? Em 20 volts, beleza? Boto negativo, negativo, positivo, positivo, ele vai ter que dar aqui galera, eu não vou ligar o carro não, só pra vocês entenderem, se eu ligar o carro não vai dar pra entender o que eu falo, tá? Ele tem que ficar na casa de 13.90 até 14.20, 14.30, 14.40, ele tem que ficar nessa casa aí, tá? 13.80, 13.90 não está ruim, mas está um pouco baixo, entendeu? Mas com o tempo ela vai estabilizando, se a bateria estiver boa ele vai estabilizando até 14, beleza? Se ela estiver abaixo de 13.80, 13.70, você dá uma olhadinha aí que pode ser o que? Pode ser um mau contato nos cabos, não é que o alternador esteja ruim, você pode tirar, dar uma lixadinha, dar um aperto, pode ser uma folga e ele volta, beleza? Tem como fazer esses testes aí, mas vamos lá, alternador, você ligou o carro, na hora que você ligar o carro ele tem que estar na casa aí de 13.80, 13.90 a 14.20, 14.30, 14.40, ele tem que estar nessa casa aí, beleza? Show, esse aí foi o alternador, agora eu vou falar da bateria, galera, minha bateria ela está dando 12.79, 12.80 porque eu saí agora e é pouco, eu saí e cheguei agora, era por eu ter feito o vídeo mais cedo, mas eu resolvi fazer esse vídeo agora, isso influencia muito com o uso do seu veículo, tá galera? Vamos supor que você é aquela pessoa que usa o seu veículo aí, duas, três vezes por semana, você liga e desliga, liga e desliga ali, você roda e volta, a sua bateria quando ela está boa, ela tem que ficar na casa ali de 12.70, um carro desligado, tá galera? Carro desligado, 12.70, 12.60, 12.50, ela tem que estar na casa assim de 12.50 até 12.70, 12.80, entendeu? Com o carro desligado, se você ficar aí, no caso, se você ficar aí mais tempo sem usar o carro, ela vai caindo, ela cai para 12.40, 12.30, 12.40, por aí assim, ela está boa, tá galera? A bateria está boa, só que, se você é aquela pessoa que usa muito o seu carro, você usa ele, por exemplo, todo dia ou toda semana, duas, três vezes por semana, quando você for medir, por exemplo, você usou o seu carro, você foi trabalhar, saiu, quando você voltou no outro dia, quando você botar o multímetro e estiver em 12.5, 12.4, você põe ela para carregar no carregador, tá galera? Não bota para carregar no carro não, porque o carro, ele tem um tempo de carga, se você for da sua casa, na padaria, e voltar da sua casa no supermercado e voltar, ele não carrega, tá galera? Não carrega, não adianta que não carrega, ele tem um tempo, beleza? Vamos lá, voltando. Se você é aquela pessoa que sai pouco e sua bateria está baixando, isso é normal, entre aspas, é normal por quê? Porque você vai usar o seu carro, não dá tempo dela recarregar, entendeu? Aí o que você vai? Você usa pouco, você vai botar o carregador de vez em quando, isso aí é beleza. Mas se você é aquela pessoa que usa muito o seu carro e a sua bateria está baixando, pode ser uma fuga de corrente, pode ser aí um som, pode ser um alarme, pode ser um mau contato em alguma lâmpada, mesmo que ela não esteja ligando, mas pode ser um mau contato, entendeu? Mas o que eu aconselho a você que está fazendo? Faça o teste do alternador, beleza? Deu 14, vamos botar 14.10, 14.20, 14.30, o alternador está bom, pode descartar esse hipótese aí, já vai direto para a bateria. O que você vai fazer? De um dia para o outro, você bota o multímetro. Pô, deu 12.50, 12.60, sua bateria está boa, beleza? Ah, vou botar com o carro no outro dia, deu 12.50, 50, 60, 50, 60, está boa. Depois do outro dia que você ligou. No outro dia, assim sucessivamente. Só que se você é aquela pessoa que usa pouco o carro, ela tem, ela desce devagarzinho. Ela vai descendo, devagarzinho vai descendo, só que ela não vai carregar, tá galera? Ela não vai carregar assim totalmente o que vai carregar. Ela vai ser o carregador, um carregadorzinho que você tenha fora aí do carro. O carro ele só carrega em, tipo assim, vamos botar aí 30, 40, 50, 60 quilômetros que você rodar. Se você rodar, como eu falei, daqui na padaria voltar, ou daqui no supermercado voltar, ele não carrega. Ele só vai consumir a energia da bateria, tá galera? Mas é isso aí, vamos recapitular. A bateria, se ela tiver, você é uma pessoa que usa bastante o carro e ela tem que ficar em 12.40, 12.50, 12.60, ela está boa, beleza? Se você usa muito e ela está abaixo de 12.10, 12.50, a bateria ela necessita de uma carga. Se você botou no carregador mesmo, se ela continuou, sua bateria está na hora de ser trocada. Mesmo que ela esteja virando o carro, tá galera? Ou você leva lá na, como é que fala, na onde mexe com bateria, que eles têm um aparelho que eles colocam no positivo e negativo, eles acionam lá, aí ele mede, aí ficou verde, ele tá bom, ficou vermelho ou amarelo, tá? Tá com os dias contados, beleza? É, você é aquela pessoa que, suponhamos assim, usa quase nada o carro. Ah, eu não uso meu carro, meu carro eu uso uma vezinha na vida ou na morte. Galera, não são todos, mas eu aconselho a você a desligar a bateria, porque vai estragar a bateria, beleza? Não é que você, tipo assim, mas eu vou desligar, não. Você primeiro, você olha, pesquisa, olha no manual, vê se você pode ficar duas, três ou quatro semanas com o Polo desligado, beleza? Vê se pode, porque tem carro que não pode, beleza galera? É isso aí que eu queria passar para vocês. Galera, tem alguma dúvida? Ah, Wallace, meu carro tá assim, assim, será que a bateria é alternador? Fica à vontade para perguntar, beleza? Se eu puder ajudar, eu vou estar aí para ajudar. Vamos recapitular. Alternador, bom, é 13.80 até 14.30, 14.40. Alternador tá bom, beleza? É, bateria boa. De um dia para o outro, você vai botar o multímetro 12.40, 12.30, 12.40, 12.50. Boa. Abaixo disso aí, 12.10, 12.5, precisa de carga, não é que ela esteja ruim. Precisa de carga. Você botou no carregador, ela não segurou, troca essa bateria logo, porque ela vai te deixar na mão, beleza? Qualquer dúvida, fica à vontade. Toma aí para ajudar mesmo. Isso aqui é para ajudar, eu estou aqui para ajudar mesmo. Se tiver qualquer dúvida, fica à vontade aí. Beleza, galera? Espero que gostem, espero que tenha aprendido. Se tiver dúvida, fica aí. E é isso aí, beleza? E valeu!